No início da manhã de hoje, um motorista inabilitado, ele morreu ao sair da pista e capotar na AMG 217. O nevoeiro na região pode ter contribuído para o acidente. O repórter Fantônio Peço tem as informações. Ô Fantônio, onde é que você está agora, meu amigo? Nós estamos na AMG 217, no quilômetro 7, na saída de Tidigoflotone em direção a Poté, na comunidade do Córrego Criciúma, onde a Polícia Militar Rodoviária está registrando um acidente com vítima fatal. Vamos conversar com o Sargento Leandro. Sargento, quais as informações aqui no local? Nós fomos acionados pelo COPOM a comparecermos aqui no quilômetro 07 da rodovia AMG 217, conhecida como Estrada de Poté, mais precisamente aqui nas imediações da comunidade chamada Córrego Criciúma, para atendimento a um acidente de trânsito do tipo saída de pista, seguida de capotamento com vítima, envolvendo o condutor de um automóvel. Lamentavelmente, ao chegarmos aqui, a equipe do SAMU, que se fazia presente, bem como do Corpo de Bombeiros, nos informou que o condutor já havia entrado em óbito. E em relação ao veículo? O veículo do condutor, ele está devidamente habilitado. Informações preliminares dão conta de que esse condutor, ele transitava pela rodovia AMG 217, da orião da cidade de Teoflotone, com destino provável a uma propriedade rural recentemente adquirida por ele aqui nas imediações, quando ainda por motivos ignorados, esse condutor, ele veio a perder o controle direcional, saindo da pista, capotando o seu veículo e tragicamente perdendo a sua vida em decorrência desse acidente. Como foi dito, o veículo, ele está devidamente licenciado, contudo, já foi realizado consulta junto ao sistema informatizado, sendo constatado que esse condutor, ele era inabilitado. E algum detalhe chama atenção? Porque em relação à capotagem de veículos, a necessidade de que o motorista tenha segurança para tentar escapar de uma situação mais grave? Exatamente. As causas do acidente ainda estão sendo levantadas, a perícia técnica da Polícia Civil já foi acionada para comparecer aqui ao local, contudo, informações preliminares dão conta aqui de que no momento do acidente, a rodovia aqui, ela estava com bastante nevoeiro, aquela chamada neblina, é o que dificulta muito a visibilidade dos condutores na rodovia, somada ao fato de que esse condutor, ele era inabilitado, todos esses fatores podem sim ter contribuído para a ocorrência desse fatídico acidente. E não usava o cinto? Infelizmente, as informações são preliminares, mas o corpo do condutor, ele se encontra sem cinto no interior do veículo. Ok. Agradecer ao sargento Leandro. Mônica Médio, aí estão os detalhes e logo mais no MG Record, outras informações a respeito desse acidente. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Pesso, para o Balão Geral. É lamentável nesse caso a morte do condutor, né, Fantônio? Na verdade, a gente fala condutor quando tem habilitação, no caso dele, ele é inabilitado, né? É paga com a própria vida, né? A gente também não pode determinar que isso tenha provocado o acidente. Mas não é legal percorrer, tomar a direção do veículo, tomar ainda mais uma rodovia, né? Sem estar habilitado, né? E aí